DJ Piau Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Ana Catarina, ao vivo em Fortaleza DJ Piau DJ Piau A mídia do momento A saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes